Ok, então, bom dia. Bom dia a todos e a todas. Saudação aos deputados, membros da Comissão de Saúde, deputado Mocenin, deputado Ismael, a deputada Ada. Temos alegria da participação também hoje dos nossos convidados para o debate sobre os desafios de solução para partos e nascimento em Santa Catarina, em tempos de pandemia, com participação de representantes da Associação de Doulas de Santa Catarina e a participação aqui da nossa querida deputada Ana Paula Lima, ex-presidente dessa Comissão de Saúde, hoje suplente deputada federal, que está aqui acompanhando e vai participar também desse tema das doulas, além dela ter proposto, durante o seu mandato foi incentivadora sempre, portanto, depois haverá participação. Eu peço apenas a licença aos convidados para que nós possamos dar andamento à pauta da reunião ordinária com alguns assuntos que creio que serão breves, para em seguida entrarmos nesse tema objeto desse debate convocado para hoje. A ata da reunião anterior já foi encaminhada, os senhores deputados e a senhora deputada, eu consulto se há alguma retificação na ata encaminhada anteriormente. Não havendo manifestação de deputados, coloco em votação, os deputados e as deputadas se concordarem, podem ficar sem manifestação, que será interpretado como voto favorável. Então, ok, aprovada a ata da sessão anterior. Expediente, requerimento, na verdade isso vai depender de votação também, mas é requerimento recebido em 21 de setembro de autoria do deputado Ivan Nats, que solicita a aprovação dessa comissão para a realização de audiência pública virtual para tratar da reativação emergencial do Hospital Santa Inês, a ser realizada na primeira semana de agosto do corrente ano, com data e hora a ser definido. Eu coloco em discussão esse pedido ao deputado Ivan Nats. Deputado Mocelin, Vossa Excelência, qual a palavra? Bom dia a todos os integrantes da comunidade, a todos os convidados. Eu vou fazer essa manifestação, porque eu conheço bem a situação do Hospital Santa Inês. Eu estive lá com os proprietários do empreendimento, do prédio, vamos dizer assim, porque hoje não é mais um hospital. E o governador já esteve lá, o secretário de saúde e a comissão já estiveram lá nesse hospital e verificando quais, o que seria necessário para ativá-lo. Inclusive, eu até fiz contato com a Sinduscão de Balneário, disse que se o Estado der o projeto, vocês ajudam a construir, a reformar esse hospital para a gente poder ativá-lo e tal, e eles se voluntariaram. Fiz contato com a Secretaria de Saúde do Estado, e o problema é que aquele empreendimento lá é uma edificação privada, o hospital Santa Inês é particular. Daí o Estado disse, como é que eu vou investir, fazer um projeto e investir num empreendimento privado, particular, de alguém, de outra pessoa? Então, nós não temos como fazer isso, e ele precisa de muita reforma, realmente. Então, a expectativa era que demoraria em torno de quatro a seis meses para deixar ele pronto, para poder fazer ele funcionar. Mas com que recurso? Porque como é que o Estado vai investir recursos no empreendimento privado? Então, a gente até meio que descartou. Depois teve outros problemas, tem a ProRim, se não me engano, lá os pacientes da ProRim ficaram fazendo manifestação, porque a gente até colocou meio que em discussão isso na rede social, porque eles disseram, não, vamos levar pacientes de Covid do lado da ProRim, onde o pessoal vai se contaminar. Há até uma discussão nesse sentido. Nós desistimos de dar continuidade, isso foi bem no início da pandemia. Então, agora, se nós formos fazer essa discussão agora, e até sair, isso já passa do ano que vem, tranquilamente, e o que se trabalhou é investir nos hospitais já existentes, já funcionando. Então, por exemplo, aqui o Marieta tem 12 andares ali, onde estão sendo ativados dois agora, poderíamos implementar ali, se foi muito mais rápido, implementar ali no Marieta, do que no Santa Inês, de reativar o Hospital Santa Inês, ou o Ruti Cardoso, ou outro hospital que possa ter capacidade de ampliar os leitos de UTI e leitos de retaguarda. Essa é a minha manifestação. Ok. Alguém mais gostaria de manifestar-se? Bom, não havendo manifestação, há esse pedido de audiência pública com essas suas excelentes colocações, deputado Mocelin, mas eu encaminharia, se não houver entendimento, que a gente pudesse aprovar, e depois a gente viria com o autor e também se a questão de efetivamente encaminhá-la, e acredito que não faria mal fazer esse debate. Coloco em votação, se não houver outras manifestações, o pedido de realização da audiência pública. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, está aprovado então. Agendaremos daí, comunicaremos, senhores deputados, e passaremos ao autor para que organize, então, a audiência pública. O ofício recebido do Conselho Municipal de Saúde é que informa a criação do Covidômetro, instrumento de avaliação sistemática diária que apresenta critérios objetivos para avaliação das medidas não farmacológicas de restrição global de contato social no município de Florianópolis. Informa ainda o presente ofício que o protocolo de medidas foi excluído do referido site por conta da proposta de regionalização das ações de distanciamento social. Todas as ações serão regulamentadas por norma própria, não tendo correlação automática com esse instrumento. Há nos conhecimento, portanto, a todos os membros da comissão desse ofício recebido e também do ofício circular 027-2020 de autoria da Comissão Estadual Pró-Sistema de Prevenção e Combate à Tortura no Estado de Santa Catarina, que alerta para a importância de garantia de segurança e vida dos trabalhadores, dos SUS e dos SUAS, que no momento encontram-se em atividades diretas junto à população. Ainda eu tenho para, no expediente, não consta aí na pauta, a extra-pauta veio depois de nós expedir a pauta, mas gostaria de dar conhecimento aos senhores e deputados, senhora deputada, que recebemos o ofício do TSE, Tribunal de Contas 11504, de autoria do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, informando o processo. Em resumo, que o Hospital de Brusque faz atendimento a um pessoal residente em outros municípios e esses valores são recebidos pelos municípios vizinhos. Na inicial, foi requerido que sejam esses valores destinados a um percentual ao Hospital de Brusque, para que fique com todo ou parte do pronto atendimento. Enfim, é uma consulta que foi feita ao Tribunal de Contas, é um hospital municipal, o Tribunal recomenda, inclusive, que o Estado possa repassar recursos ao hospital municipal, que faça isso em comum acordo. Trata-se, portanto, de uma consulta. O Tribunal de Contas deu conhecimento a esta comissão. Então, eu queria deixar à disposição também dos senhores deputados, senhora deputada, que desejarem cópia desse parecer e desejarem analisar isso. Está à disposição de todos os membros da comissão, dado, portanto, conhecimento. Ainda em âmbito de expediente, eu queria dar conhecimento da resolução 03 do Conselho Estadual de Saúde, de autoria recebida por e-mail, também aprovada na reunião do dia 15 de setembro. Esta resolução, vou buscar resumi-la aqui, só peço um segundo aqui para nós acionarmos aqui o documento. A resolução 03, basicamente, essa resolução do Conselho Estadual de Saúde, após os considerandos, recomenda às secretarias municipais de saúde a inclusão da representação do seu respectivo Conselho Municipal de Saúde na estrutura municipal de formulação de estratégia de enfrentamento à Covid-19 do seu município, e assim assegurando participação social na formulação de estratégias e no controle de execução política da saúde. Essa, portanto, é a resolução que nos encaminha. E temos ainda também uma outra resolução do Conselho de Saúde, que é a 002, que após os considerandos, após os considerandos, resolve recomendar à Secretaria de Estado da Saúde, às prefeituras municipais e às secretarias municipais de saúde que sejam implementadas medidas que garantam pelo menos 60% da população em isolamento social ou superiores a este, em se agravando a ocupação de leitos de maneira progressiva e efetiva, como medida sanitária excepcional necessária. Que os trabalhadores e trabalhadoras dos grupos de risco, mesmo em funções essenciais, fiquem afastados dos seus postos de trabalho, sejam eles na iniciativa privada ou pública, até que a pandemia seja controlada e que sejam adotadas medidas de isolamento social mais rigoroso nos municípios, com ocorrência acelerada dos novos casos de COVID-19 e com taxa de ocupação dos serviços atingidos níveis críticos. São resoluções que o Conselho tomou e divulgou e enviou cópia também a essa comissão, da qual damos conhecimento aos membros da comissão também dessa resolução. Fim das matérias que tinha aqui no expediente. Vamos passar também para as matérias de pauta do relator. Deputado Mocelin, Vossa Excelência, eu consulto se Vossa Excelência está em condições de relatar o PL 244.8 da autoria do deputado Kennedy que proíbe a utilização de borax na confecção de gelecas, slimes e produtos similares destinados às crianças. Eu até tinha acertado com o meu gabinete que nós íamos relatar, mas eu não recebi o projeto. Eu não sei se está na sua mão aí, não. Não, não está. Se Vossa Excelência não está com ele em mãos, não há problema. Nós estamos no prazo ainda. Podemos passar para a próxima... Então, na próxima é relato. Ok. Bom, em vista disso, eu tenho um projeto para relatar. Extrapauta. Eu queria consultar os senhores deputados, senhora deputada, se podemos então incluir. É o PL 216.2020 de autoria do deputado Márcio Machado que altera o anexo 2 da lei 17.335 que consolida leis que dispõe sobre a instituição de datas e festividades alusivas no âmbito de Santa Catarina para instituir a semana de conscientização sobre a intolerância ao glúten e à lactose. Eu consulto os senhores deputados, senhora deputada, se podemos incluir extrapauta a esse projeto. Aí eu faria a relatoria. Ok. Havendo concordância, então passo a relatoria ao parecer ao projeto de lei 216.4 de 2020 e autoria do deputado Márcio Machado. Esta matéria já passou no âmbito da Comissão de Condições e Justiça, inclusive o próprio... Após aprovação na referida comissão, o autor apresentou emenda substitutiva global visando incluir no texto da proposta a doença chamada de alergia à proteína do leite de vaca. Segundo o autor, esta é uma das alergias alimentares mais comuns em bebês antes de um ano de idade. A demais alergia é frequentemente confundida com a intolerância à lactose, mas são diferentes. A alergia à proteína ao leite ataca o sistema imunológico que responde às proteínas encontradas no leite da vaca. Já a intolerância à lactose, que é rara em crianças menores de 5 anos, é incapacidade para digerir o açúcar do leite de vaca à lactose. Em seguida, então, a matéria veio a essa comissão e fiz esse rápido relatório para dizer que quanto às três doenças encabeçadas pela proposta, apontamos resumidamente que a doença celíaca, como também é conhecida a intolerância permanente ao glúten, geralmente se manifesta na infância, entre o primeiro e o terceiro ano de idade, mas pode ocorrer em qualquer fase da vida. Na presença do glúten, o organismo deflaga uma resposta autoimune que agride a parede do intestino delgado. A inflamação do intestino compromete a absorção de inúmeros nutrientes. Já como trazido na justificativa da emenda substitutiva global, a intolerância à lactose é diferente da alergia ao leite. Embora esses dois problemas sejam frequentemente confundidos, a alergia é uma reação imunológica adversa às proteínas do leite, que manifesta-se após a ingestão de qualquer quantidade de leite. Já a intolerância reflete uma deficiência da enzima lactase em quebrar as moléculas da lactose no interior do intestino. Por isso, o quadro clínico está relacionado à quantidade do leite ingerido. Observa-se que, se tentarmos trazer simples conceito das doenças elencadas nas propostas, muitas dúvidas são suscitadas. Por isso, já demonstra a importância que a semana de prevenção terá no esclarecimento contra os sintomas, diagnósticos e tratamento. Por isso, eu exaro parecer pela aprovação do projeto de lei 216 na forma da emenda substitutiva global apresentada pelo próprio autor, dando continuidade ao processo legislativo nos trâmites legais. Coloco em discussão o parecer. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação os senhores deputados, senhora deputada, que aprovarem, permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. Presidente? Pois não, deputado Mocedino. Eu já estou aqui pronto para relatar também o das gelecas aí, posso relatar? Opa, então com a palavra a vossa excelência, pode fazer o relatório. Então, parecer ao projeto de lei 244.8 de 2019, da autoria do deputado Kennedy Nunes, proíbe a utilização de borax na confecção de gelecas, slimes e produtos similares destinados às crianças. Trata-se do projeto de lei de origem parlamentar que visa proibir essa utilização desse borax aí. Alega o ator da matéria que a utilização do produto químico denominado borax na confecção do slime é prejudicial à saúde e pode causar inchaço, vermelhidão, queimaduras quando em contato com a pele. Aduz também que a ingestão ou inalação do produto pode acarretar em irritações e no trato respiratório, ânsia, vômito e diarreia e que a proposta legislativa tenha o condão de prevenir essas complicações em crianças. por meio do parecer 630 de 2019 a Secretaria do Estado de Saúde por intermédio da Casa Civil se manifestou favoravelmente à aprovação do projeto de lei vencida a fase da análise de constitucionalidade e legalidade por unanimidade da Comissão de Constituição e Justiça. Cabe a essa comissão agora debater acerca do interesse público. É o relatório. Eu voto, cabe aqui à Comissão de Saúde fazer essa análise. Segundo o autor da matéria a proposta visa prevenir complicações contato, inalação e gestão de substâncias prejudicial à saúde especialmente em crianças público-alvo do comércio das gelecas e produtos similares. A Secretaria de Saúde se manifestou favorável. A Anvisa em publicação de nota em página oficial afirmou que o uso do Borges vem sendo utilizado de forma inadequada e seu uso como ativador do slime não é regulamentado e pode ser prejudicial à saúde. tendo em vista as manifestações técnicas da saúde uníssonas acostadas ao projeto de lei e com base no artigo 144 inciso 1 do Regimento Interno desse Poder voto pela aprovação do projeto de lei 244.8 de 2020. Era esse o relatório presidente. Obrigado deputado Mocelin quero registrar também a participação na reunião da comissão deputado Valdir Cobalquini coloco em discussão o parecer do deputado Mocelin ao projeto de lei 244.8 barra 2019 não havendo quem queira manifestar-se sobre o parecer coloco em votação o parecer os senhores deputados a senhora deputada se concordarem podem permanecer sem manifestação ok aprovado o parecer fim da matéria da ordem do dia e do expediente adentramos no item específico que convidamos para o debate em épocas de pandemia dando procedimento às ações que esta comissão também tem feito para debater a questão das ações de combate à pandemia com os diversos setores e com pessoas profissionais e que atumam também na linha de frente hoje a proposta é debatermos os desafios e soluções para partos e nascimentos em Santa Catarina em tempos de pandemia da Covid-19 com representante da associação de doulas de Santa Catarina e também da nossa ex-deputada ex-presidente dessa comissão de saúde deputada Ana Paula Lima deputada Ana Paula já está a postos a Michele Vanderlinde Domingos Ortega presidente da associação de doulas antes estava na reunião eu consulto se ela se encontra se conectada poderia ligar o seu áudio nos dar um alô Michele acredito que em um momento deve ter caído a conexão a Amanda de Assis vice-presidente da associação de doulas está presente Amanda Olá bom dia a todos bom dia Amanda já lhe passamos depois a palavra a Débora Souza Garcia diretora-geral da associação de doulas se encontra e Mariana Salvati Mescolotto assessora jurídica da associação de doulas se encontra bom dia estou aqui bom dia ok então muito obrigado eu passo a palavra inicialmente deputada Ana Paula a vossa excelência para as suas considerações e em seguida ouvimos também as nossas demais convidados bom dia deputado Neudi Sareta presidente da comissão também cumprimento os colegas ex-colegas parlamentares deputada da Ada de Luca que estou morrendo de saudade o comandante coronel Mussolini que já estava cedinho nessa comissão o deputado Cobalchini e também o deputado Ismael dos Santos da nossa cidade de Blumenau que também passou os últimos dias e aqui em público registro os meus sentimentos pelo falecimento do seu pai e também em plena saúde a sua família Bom senhores deputados senhoras deputadas esta comissão anos atrás debateu muito sobre alguns projetos principalmente os projetos na área da saúde que consiste na humanização do parto e nascimento nós fizemos um grande estudo em quase todos os hospitais de Santa Catarina conversamos com vários diretores de hospitais tanto privados quanto públicos de projetos de lei não de minha autoria quero aqui salientar de autoria de outra deputada mas que a gente deu uma ênfase muito especial porque se tratava de vidas e vidas a gente tem sempre que acolher principalmente do movimento de mulheres para a humanização do parto e dois desses projetos que é o o projeto da violência obstétrica e também um projeto das doulas para garantir a todas as parturientes que possam no momento de nascimento dos seus filhos possam ter a doula nesses locais eu acho que está devido a essa pandemia está acontecendo acredito que seja isso elas vão se manifestar algumas proibições em alguns hospitais onde não não deixam a doula permanecer junto com a gestante e em alguns hospitais também exemplo do hospital Marieta na cidade Itajaí nenhum acampanhante pode participar nesse momento do nascimento eu queria agradecer imensamente a comissão de saúde por estar oportunizando mais uma vez democraticamente a participação então da associação de doulas de Santa Catarina quem quero cumprimentar a Michele Ortega a Débora Garcia Amanda de Assis e também a advogada doutora Mariana Mescoloto que elas sim vão explanar esse problema que está acontecendo em Santa Catarina muito obrigada deputado obrigado Ana Paula obrigado deputada Ana Paula a deputada Ada pede a palavra o silêncio gostaria de falar já senão nós presidente bom dia a todos uns presidentes que sabem por mim agora ou depois tanto faz tudo bom saudade tá bem podemos então ouvir a vice-presidente da associação de doulas Amanda de Assis se vai ser lento fala em seguida então ok certo certo Amanda você está a postas aí isso olá deputada olá bom dia bom é visto o cenário o cenário atual de pandemia como já já dito algumas restrições foram inseridas no cenário e uma delas é a proibição não autorização da entrada da doula no ambiente hospitalar e e também a questão do Marieta né que está sendo muito repercutida aí em questão do do não acompanhamento nem de um acompanhante né e demais orientações que a gente tem recebido das instituições né dos acompanhantes também não poderem acompanhar todo o processo né tendo em vista que muitas partorientes já entram em trabalho de parto vão pra maternidade já em trabalho de parto ativo né e ficam um período sozinhas né um período de muita vulnerabilidade onde né ela se sente sozinha e e existem as leis né as leis do acompanhante as leis da doula aqui no estado a gente entende né o momento a situação né de de não aglomeração da redução das pessoas de assistência né mas a gente queria destacar alguns pontos principais né que a gente é tem da orientação da ONU né pra mulher em relação ao gênero de covid-19 na América Latina e no Caribe que é necessária né que essas orientações é é cheguem porque a mulher ela já é um ser muito vulnerável né e tendo em vista a grande alta das cesarianas e também da violência obstétrica né então que não se perca esse direito né da mulher ter o acompanhante e ter também a doula né gostaríamos de destacar também que as gestantes ela tem que ter né essa escolha adequada ao parto né com seu risco de acordo com seu risco gestacional né então ela que né tem essa nas mãos né toda a orientação é pra escolher o ambiente hospitalar e o ambiente domiciliar né então também a gente queria destacar o apoio à estrutura né dando as condições a possibilidade de parto domiciliar pelo sistema público e privado viabilizar e estruturar para que esses atendimentos ocorram com a mais segurança com acesso facilitando as ambulâncias cadastramento das equipes de atendimento ao parto apoio às intercorrências com equipes hospitalares e a medida de diminuir consideravelmente a contaminação de covid né inclusive a gente entramos com com um ofício né diante disso pra tentar viabilizar algum atendimento fora do ambiente hospitalar como o apoio à casa de parto né que também é é é é um tipo de assistência né onde a mulher tem mais uma opção né e também autorização do médico né pra atender fora do ambiente hospitalar que no caso seria né toda a ação que tá em relação à resolução do CRM né resolução 93 barra 2019 né então são movimentos que dariam mais opção pras mulheres né estruturar um centro de parto normal regional regionalizados né que a nossa busca aí de campanha pra que esse centro de parto normal seja né construindo primeiramente aqui na grande Florianópolis a gente já tá mobilizando né e depois né nas regionais né do grande estado é disponibilizar a qualificação online gratuita de prevenção ao contágio de convite também é uma sugestão né na assistência ao parto pra profissionais e usuários né a gente recebemos algumas instituições particulares estão promovendo o treinamento pra doulas pra que elas sejam não sejam retiradas do cenário né mas conheçam toda a prevenção do contágio pra que tanto ela né possa se segurar né e segurar as demais pessoas do ambiente né então a gente se perguntou né porque as instituições públicas né se fosse possível fazer esse movimento também né de continuar assegurando a presença da doula mas promover esses treinamentos e assim a gente continuar né usufruindo do atendimento multidisciplinar né também como sugestão a confecção e disponibilização de material de mídia para auxiliar gestantes né para fazer campanhas na identificação do trabalho de parto ativo a fim de reduzir o tempo de internação da parto oriente e conseguir diminuir os riscos de contágio né hoje a academia de obstetrícia ela fala que o tempo ideal para ir para a maternidade é no trabalho de parto ativo e hoje a gente não tem muita orientação né no pré-parto em relação qual momento ir para a maternidade então esse apoio perinatal de informação também contribuiria para diminuir para que as partorientes fossem realmente perdão posso continuar pode continuar tudo bem ah ok então esse propagar essas informações né ajudaria bastante é reforçar realmente né no pré-natal né nós enquanto doulas né a gente através de estudos de todas as orientações recomendadas né a gente faz essas orientações né a gente tem esse reforço né mas seria bem-vindo né se tivesse uma ação semelhante mais abrangente digamos assim também também a convenção sobre eliminação de todas as formas de violência contra a mulher né conforme decreto 4377 na assistência apropriada em relação à gravidez ao parto e ao período posterior do parto né que junta aí em relação à violência obstétrica também né então nós enquanto doulas né a gente né a gente entende o cenário atual né mas entende também que quanto menos o período que ela ficar no ambiente né hospitalar menos chance de contágio também né então a doula né tem um estúdio da Milana Amorim que fala que a doula ela contribui para que esse processo seja mais rápido né e diminuir também as chances de cesariana né então além de estar contribuindo para que o tempo né de permanência hospitalar seja né o menor possível é e também né a diminuição da taxa de cesariana que é uma né o número aí da cesariana a nível nacional é é acima muito acima né do preconizado pela Organização Mundial da Saúde né gostaríamos de salientar também o artigo oitavo do ECA que é assegurar a todas as mulheres atenção humanizada gravidez ao parto e puerpério né então frisando mais uma vez a a informação né para as para as mulheres e que elas possam realmente é continuar com esse trato humanizado na assistência multidisciplinar é em relação a cultura de assistência no no cenário do médico obstetra né que acelera o processo fisiológico do parto promove a cesariana como um parto fácil né então mais uma vez entra né a atuação de educação de educação perinatal do acompanhamento da doula em garantir que todas as recomendações aceitáveis pela organização mundial da saúde na assistência né do parto sejam favorecidas para a mulher né para que não ocorra violência obstétrica para que não ocorra também os procedimentos desnecessários né e o aumento do da mortalidade né materna com os altos índices cesariana que a gente se encontra né no Brasil no estado e principalmente nas instituições privadas também que a gente tem um número exorbitante então nesse sentido as doulas podem ajudar né no cenário educando acerca do parto pós-parto e sendo agentes promotores do aliviador reduzir a necessidade de intervenções do trabalho de parto nas ocorrências de abuso desrespeitos maus tratos e facilitando aleitamento materno identificando fatores de risco que devem ser encaminhados ao centro de saúde né então a gente o cenário das doulas hoje frente à pandemia ele é bem complicado muitas de nós trabalham com a dolagem como sua única fonte de renda né então é um período muito triste para várias de nós né que que dedica né todo o seu tempo a esse movimento né de humanização do nascimento de apoio a mulher assistência à saúde né e e a violência da mulher nesse cenário né para garantir um parto mais respeitoso então a gente é não tem é nenhum tipo de recurso né que atua exclusivamente para doulas né para que possa garantir uma renda para essas doulas que é que atua somente nesse cenário né que atua somente na que trabalham como doulas né então essas são as nossas considerações em relação né a esse a tudo que está acontecendo é não sei a Michelle entrou não sei se ela quer falar também sim obrigado obrigado então Amanda eu consulto se a Michelle gostaria de complementar então que Amanda já nos esposa aqui registrando também a presença do deputado José Milton na nossa reunião Amanda agora você está postos aí você quer complementar bom dia bom dia a todos e a todas eu acabei não conseguindo participar no começo minha internet está bem problemática acabei tendo que vir para o carro para conseguir uma conexão um pouquinho melhor eu peguei só da metade em diante o que Amanda falou então vou tentar fazer um apanhado geral para ver se a gente consegue complementar bem rapidamente desde que a gente teve início na pandemia a gente começou a receber bem ali no início no primeiro decreto que a gente teve estadual a gente começou a receber inúmeras denúncias de hospitais que estavam proibindo a entrada das doulas a gente tem uma lei estadual que garante o nosso acesso ao nosso trabalho dentro das instituições hospitalares e num primeiro momento a gente fez uma consideração de que ok a gente entenderia essa possibilidade essa situação específica diante do estado de pandemia mas a partir desse momento a gente começou a receber também denúncias de aumento de violências obstétricas e alguns hospitais proibindo também a lei do acompanhante a DOSC ela é uma instituição que luta pelos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres e não só pelas doulas mas sim por todas as mulheres de proteção de todas as mulheres então a gente não poderia ficar calada e quieta nesse momento então o que a gente fez um dos movimentos que nós fizemos foi preparar um documento e encaminhar tanto da Secretaria Estadual de Saúde quanto para o Ministério Público Estadual nós não tivemos resposta da Secretaria Estadual de Saúde nós fomos absolutamente ignoradas e o Ministério Público nos respondeu que o que a gente estava solicitando já existia porém isso não está sendo colocado isso não está sendo aplicado a lei do acompanhante em alguns hospitais ainda não está sendo efetivada a gente continua recebendo denúncias de lei do acompanhante não sendo aplicada e nós doulas continuamos não sendo recebidas nos hospitais ainda que todas as outras profissões já estejam trabalhando já tenham voltado as suas atuações a presença da dola reduz a quantidade de violência obstétrica reduz a quantidade de cesarianas que é um complicador ao deixar a mulher exposta mais tempo no hospital e aumenta a sensação e a percepção de qualidade do parto dessas mulheres e reduz a quantidade de tempo também que ela fica dentro dos hospitais então a nossa reivindicação tem várias delas como a Amanda colocou mas em especial é que a Secretaria Estadual de Saúde olhe para o documento que a gente encaminhou em primeiro lugar que os hospitais revejam a Secretaria Estadual de Saúde e os hospitais revejam essa colocação do não recebimento das dolas nos hospitais afinal de contas a presença da dola vai reduzir o tempo dessa gestante dessa parturiente desse bebê dentro do ambiente hospitalar reduzindo então a exposição dela ao contágio da Covid-19 e em especial também o olhar de que esse parto ele não precisa necessariamente acontecer dentro do hospital a gente pode pensar então ao invés de construir hospitais de campanha pensar na construção e adaptação de outros locais para o parto construindo centros de parto normal provisórios para que essas gestantes de baixo risco possam ter seus bebês fora do ambiente hospitalar e então não estarem expostas ao Covid-19 ou então na impossibilidade dessa situação fazer fluxos específicos dentro dos hospitais para atendimento das gestantes e das puérperas para que elas não precisem passar por dentro de toda a estrutura hospitalar e ficar assim exposta ao contágio também e aí assim facilitando a volta do trabalho das dolas para dentro dos hospitais são medidas que não são difíceis que não são complexas que a gente entende que podem ser aplicadas desde que se coloque também o olhar da gestante ao olhar da puérpera da parturiente como uma situação específica e importante para que seja olhado e observado o Brasil é o país com maior número de morte materna de morte fetal de morte em parto por causa do Covid-19 e Santa Catarina não é um estado diferente por causa disso então a gente precisa tem responsabilidade com relação a esse olhar e olhar especificamente e é responsabilidade também da ADOSC enquanto associação de dolas e instituição que luta pelos direitos sexuais reprodutivos e acreditamos que seja também responsabilidade dessa casa legislativa fazer esse olhar e ter responsabilidade e buscar por esses direitos também e muito obrigada pelo espaço muito obrigada por me conceder um segundo espaço por eu não ter conseguido no primeiro momento e contamos e contamos com o apoio de vocês Obrigado a você Michele queria registrar também a presença na reunião do nosso vice-presidente da comissão doutor Vicente Caropreso me atrapalhei com o horário presidente não, está tudo bem o senhor está em tempo participando eu queria passar agora a deputada Ana Paula que havia aliás deputada Ada de Luca que havia pedido a palavra ano passado às vezes eu já chamava a Ada de Ana para a vossa excelência a palavra e depois ainda se a doutora Mariana que é assessora jurídica quiser complementar lá também a gente abre espaço e também os demais deputados deputada Ana Paula deputada Ada de Luca eu vou ganhar um prêmio quando eu não lhe chamar tanto acertar meu nome isso é a paixão que você tem pela Ana é o sangue de vocês talvez seja mais vermelho que o meu mas o seu é bem vermelho bom dia a todos os colegas bom dia Ana estou com saudade mesmo porque entre nós não existe só um coleguismo existe um coleguismo de bancada existe uma amizade muito antiga então bom dia a todas as doulas aos colegas aqui presentes mas a saudação especial mesmo são para as doulas nessa sessão da comissão de saúde essas grandes mulheres que ajudam a fazer e a trazer novas vidas ao mundo isso de maneira mais humanizada mais mãezonas mais carinho mais aconchego né sem a frieza de uma sala de parto eminentemente mecânico tudo não é mesmo é um trabalho que dá um grande suporte emocional né encoraja bastante as gestantes em tempos de pandemia né a coragem precisa ser multiplicada triplicada não tenho dúvida que é um grande desafio trabalhar de acordo com as normas estabelezidas para a segurança tanto nos hospitais quanto partos em casa isso é uma verdade que nós não podemos maquiar penso que eu respeito respeito é a palavra-chave neste momento né mas eu queria perguntar o seguinte para vocês nós temos que respeitar todas as diretrizes determinadas pelas autoridades de saúde para que nós tenhamos o mínimo possível de pessoas doentes com esse famigerado coronavírus não é verdade e todos sabem que é claro que é verdade né mas se a mãe está ali diante daquele momento maravilhoso que é o parto né mas ao mesmo tempo tão desafiador que nem a mãe às vezes está consciente disso ela está naquele sonho tão grande tão gostoso que vai ser mãe que vai nascer uma criaturinha que ela às vezes nem nem se antena para isso enfim e se a mãe quer a presença de uma dola durante o parto isso também é um direito é um direito da mãe creio eu né com toda certeza é um direito assegurado por lei Santa Catarina há quase cinco anos diante da aprovação do projeto de lei aqui nessa Assembleia Legislativa que foi sancionado pelo governador mas às vezes eu questiono será possível fazer isso com tantas restrições hoje em dia tanto a dola ir a maternidade no hospital quanto fazer em casa eu gostaria que depois alguém desse uma explicação didática não precisa grandes detalhes mas só didática né para que a gente também pudesse levar isso para frente querido presidente nós precisamos entender os desafios que nós estamos enfrentando e que as dolas também enfrentam né em fazer com que se cumpra a lei vocês me corrijam se eu estiver errada eu tenho a humildade para aceitar críticas construtivas e esclarecedoras não a crítica pela crítica é claro que toda aquela expectativa natural que existe diante do parto está ainda maior né mais tensa mais preocupada uma uma apreensão que é normal mediante a crise que nós estamos vivendo né apreensão por maiores cuidados né por maior higienização enfim tudo dobrou triplicou em todos os cuidados né nesse contexto as dolas oferecem todo o suporte necessário para que as gestantes se sintam seguras confortáveis tanto no parto em casa como no parto no hospital bom mas enfim a palavra coragem coragem encoragem para continuar com muitas e muitas mulheres ainda ajudando a trazer vidas para o nosso planeta nesse momento que nós estamos ouvindo falar tanto em morte tá tão gostoso falar em parto tão gostoso falar em vida tão gostoso falar em saúde nessa sessão porque ultimamente nós só temos visto o contrário tenham certeza vocês douroas que contem sempre com essa deputada serei uma verdadeira parteira apesar de eu já ser avó né mas a gente tem que pensar nas gerações futuras não é Ana nós já estamos mais para lá do que para cá mas tudo bem pensando nas gerações futuras né e aquilo que disse Albert Einstein no meio da dificuldade da dificuldade encontra-se a oportunidade e façam vocês de toda essa crise uma oportunidade com muito amor e carinho um beijo no coração de vocês grandes mulheres grandes parturientes né enfim eu não tenho como tecer elogio para vocês um beijo no coração tudo que fizerem por vocês ainda é pouco obrigado obrigado deputado bastante inspirada sim eu vou passar deputado Vicente caro preso boa excelência para se manifestar depois enfim se outros pedirem a palavra assessora jurídica também se quiser manifestar eu peço inclusive deputado Vicente vou lhe passar a palavra e preciso atender uma ligação com urgência se nesse meio tempo vossa excelência encerrar sua fala vossa excelência continua conduzindo aqui a reunião enquanto eu retorno mas já estou apenas atendendo uma ligação de urgência aqui com a palavra o deputado vice-caro preso vicente caro preso vice-presidente da comissão bom dia presidente dá bem que não chamasse ele viana né sim senhora deputada Ada deputado Mocelin a presidenta da instituição e a nossa Ana Paula Lima está fazendo falta Ana Paula certamente o congresso seria mais seria mais forte com a presença de vossa excelência tenho certeza mas eu estou te dizendo assim pessoalmente estou sentindo uma falta atua muito grande é uma referência principalmente nesse assunto também da saúde eu tive a honra de ser também o teu vice-presidente da comissão de saúde e para mim foi uma época completamente diferente depois eu fui para a secretaria mas o importante é que a partir de um movimento teu é que iniciou todo esse trabalho de proteção ao parto da instituição da lei das doulas aqui em Santa Catarina e é lógico nós temos que avaliar toda essa situação de dificuldade que está sendo encontrada de acesso das pessoas certamente não é uma eu não fui atrás disso eu não tenho assim uma fotografia uma radiografia melhor dizendo de toda a situação mas tu como enfermeira tu sabes não é o caos mas a trabalheira e a confusão que está acontecendo nos hospitais muita gente contaminada gente estafada e quando trabalha sob pressão erra mais e e daí a autocobrança das equipes que ficam sob a mira de todo mundo mira da sociedade do paciente da equipe enfim trabalho sob pressão acho que nós nunca vamos enfrentar uma outra situação tomara que a gente nunca enfrente tem sido um grande aprendizado inclusive para dizer o que é certo o que foi certo e o que foi errado porque muita gente dá opinião sobre a saúde todo mundo quer meter a colher é remédio que funciona e que não funciona isolamento social não isso é besteira nós estamos assim com o cabelo em pé tem uma equipe de whatsapp conhecida que quer desconstruir a ciência é mais ou menos assim é uma coisa surreal que nós estamos vivendo mas nós de qualquer jeito nós vamos aprendendo nem que seja pela dor o aumento do número de casos aí é é muito preocupante não apenas de Santa Catarina sobretudo no sul do Brasil em Mato Grosso do Sul também em Minas Gerais e isso tudo vai nos preocupando bastante tanto do ponto de vista financeiro mas sobretudo pelo lado humano das pessoas se expondo é muito grave o que está acontecendo há necessidade de EPIs de última de melhor de melhor condição para a proteção desse pessoal desde o início quando eu fui convidado para participar do GRAC Ana Paula o GRAC é um grupo de resposta de ações coordenadas que funciona como uma instância consultiva junto à defesa civil então a gente junto com o coronel Mocelin nós ouvimos sugestões e analisamos as portarias baixadas pelo governo discutimos situações olha tem que apertar aqui dá para afrouxar lá enfim e a gente vê essa correria e essa dificuldade por exemplo de fazer funcionar algumas UTIs alguns leitos de UTIs que já foram habilitadas que já foram canetadas lá em Brasília foi canetada mas não tem jeito para trabalhar você sabe que cada leito de UTI precisa x número de técnicas de enfermagem x enfermeiras enfim é uma complexidade o trabalho ali e nós estamos no meio dessa confusão certamente por isso eu não acredito que nenhum diretor do hospital queira barrar quem quer que seja eu acho que nós estamos no meio de uma confusão mas que bom que trouxeram esse assunto e a comissão de saúde não tem não vai se furtar impediu o que nós aprovamos inclusive nós aprovamos e vamos ouvir é lógico o como é o setor para a gente poder para a gente poder ajudar então contem comigo estamos estamos aqui a gente não é dono da verdade eu sempre digo a estrada da vida e as dificuldades vão edificando o nosso o nosso pensamento o nosso rumo é isso que a gente quer trocar pneu no meio do carro andando com o carro andando é isso que a gente vê praticamente quase todo dia e tomar a Deus que as coisas comecem a melhorar é isso que eu espero é isso que a comissão de saúde espera eu acho que todos esperam com algumas diferenças de posicionamento de uma coisa ou outra ali mas vamos em frente tá bom obrigado presidente obrigado deputado Vicente Caropreso a deputada havia feito um questionamento também eu consulto Michele se você em função do que a deputada Ada também colocou ou se a Mariana doutora Mariana que é assessora jurídica também queira se manifestar se a Michele não for falar eu gostaria de dar umas contribuições pode falar Mariana pode falar se você quiser ligar o seu vídeo também você está ouvindo olá bom dia então acho que a gente precisa realmente explicitar que a associação de doulas que já está constituída há mais de três anos aqui no estado através do movimento da humanização como a Michele falou apesar de representarmos as doulas de Santa Catarina nós também representamos os interesses e os direitos das mulheres durante todo o ciclo gravídico perperal e a gente veio aqui trazer à tona a situação que as doulas e as mulheres porque o acesso às doulas é um direito das mulheres no estado e parabenizar também essa casa legislativa por meio da Ana Paula que conseguimos aprovar a lei mas também a possibilidade de diálogo porque como a Michele falou nós tentamos já dialogar com o executivo através da Secretaria da Saúde não tivemos nenhum tipo de retorno de resposta e o que a gente busca na verdade é o diálogo institucional a gente vê que na cena da assistência ao parto estão acontecendo vários retrocessos do ponto de vista das conquistas dos direitos das mulheres aqui no estado durante a pandemia por exemplo se criou um contrasenso muito grande na nossa perspectiva porque durante a pandemia o estado por exemplo liberou cirurgias eletivas e continuou proibindo o acesso às doulas então são medidas que demonstram um contrasenso muito grande uma falta de sentido no combate ao contágio que nos coloca nos retira na cena da assistência e coloca e libera outros tipos de intervenções que pra gente são bem contraditórias então o que a gente coloca é que o diálogo com a associação o diálogo com organizações de mulheres viabiliza às vezes medidas ou sugestões que não tem grandes custos que podem ajudar a diminuir o contágio também do corona a gente não está aqui querendo que as doulas atuem sem nenhum tipo de critério sem nenhum tipo de restrição a gente compreende o momento compreende o grande empenho dos profissionais da saúde da enfermagem da medicina neste momento mas acho que a gente precisa realmente ter possibilidade de diálogo que a gente tem várias sugestões por exemplo a gente tem também notícias de que a questão da amamentação está sendo bastante prejudicada então por exemplo as mulheres às vezes não estão tendo o contato pele a pele logo depois do nascimento por conta do contágio do covid sendo que a gente sabe que medidas simples de higienização logo depois do nascimento como higienizar o bico do seio higienizar a mulher onde ela vai ter o contato são medidas muito simples e a amamentação é algo que precisa realmente ser estabelecido até para diminuir os riscos de adoecimento desse bebê então são questões que nos preocupam muito e que a gente teria muito para contribuir nessas questões da assistência ao parto a gente percebe que as restrições estão sendo altíssimas em relação ao acesso aos doulas mas também ao acompanhante como a Ana Paula falou a gente tem hospitais que ou proíbem todo tipo de acompanhamento ou criam uma série de requisitos para que o acompanhante possa adentrar o hospital e às vezes também até de maneira discriminatória coloca vários itens por exemplo ter uma idade X morar com a mulher e dentro desses requisitos não pode ser doula então assim é uma atitude discriminatória contra as doulas e também contra as mulheres porque a gente sabe que a realidade do Brasil é de um grande abandono das mulheres durante a maternidade o abandono paterno o abandono das famílias tem muitas mulheres solos no Brasil que são mães solos e que muitas vezes a doula é a única pessoa que pode estar acompanhando essa mulher durante a assistência ao parto e que com certeza dá muita segurança e muito bem-estar para a mulher durante esse período as doulas são educadoras perinatais elas contribuem com um arcabouço de informações elas diminuem a necessidade de tempo de internação de intervenções durante o parto auxiliam nos índices de amamentação a gente sabe que o ideal seria que o executivo efetivasse uma política pública de acesso às doulas de acesso a educadoras perinatais não só durante o Covid mas agora no Covid especialmente porque realmente podemos auxiliar os hospitais e diminuir a demanda dos hospitais diminuir o tempo de internação diminuir a necessidade de intervenção das instituições hospitalares infelizmente esse diálogo não está sendo efetuado a gente tem também uma realidade no Estado de que a assistência ao parto ela se dá somente no ambiente hospitalar isso não é não há necessidade disso então o que a gente pede é que os custos e os recursos públicos sejam utilizados de maneira eficiente nós temos uma reivindicação muito antiga que é um centro de parto normal fora do ambiente hospitalar na cidade de Florianópolis e que poderia ao invés de ser utilizar o recurso para viabilizar um hospital de campanha que tem um custo altíssimo que não vai ficar para o Estado que não vai ficar de maneira definitiva que a gente adote as políticas já previstas já preconizadas para a humanização de retirar o parto na gestação de baixo risco do ambiente hospitalar nós temos um trabalho fenomenal em muitos lugares do país da assistência ao parto realizado por enfermeiras e que a gente gostaria de colocar à tona como há uma série de medidas que a gente pode ajudar a fortalecer ajudar a contribuir e dar uma assistência continuarmos preconizando no Estado o Estado aqui é pioneiro na questão da humanização no país e eu acho que a gente pode contribuir de várias formas e auxiliar o Estado no sentido de que há muitas medidas de baixo custo e que a gente pode continuar fortalecendo a humanização do parto mesmo durante a Covid-19 diminuindo inclusive os riscos de contágio para as gestantes e bebês como a Michelle bem colocou aqui infelizmente assistência ao parto no Brasil é uma causa de mortalidade materna mesmo fora do contexto do Covid mas no Covid o Brasil se mostra um líder de mortalidade materna e é isso que a gente gostaria de contribuir e de dialogar agradeço a Assembleia Legislativa por abrir esse espaço de diálogo e a gente espera que o Executivo também nos ouça em algum momento muito obrigada obrigado a você Mariana só questão de ordem questão de ordem apenas cumprimentá-lo cumprimentar todas as mulheres que estão participando dessa reunião as doulas pelo trabalho que fazem e eu tenho que pedir para me ausentar eu tenho que participar de uma outra comissão que é a comissão de finanças já está iniciando a reunião deles preciso entrar lá então peço licença para me ausentar mas deixo aqui o meu apoio a essa luta travada pelas donas também e um cumprimento especial a deputada na pauta não tinha te visto José Milton obrigado deputado José Milton sim nós já estamos indo também para o encaminhamento final da reunião eu consulto se há alguma manifestação ainda se não eu queria o deputado Cobalchini está pedindo a palavra depois procura o encaminhamento também deputado Cobalchini você lê-se com a palavra deputado Cobalchini acho que o seu microfone não está ligado Madonna está ligado o microfone do Cobalchini acho que está com problema mesmo está sem som falou demais antes bom enquanto o deputado Cobalchini acerta aí o seu microfone eu queria eu entendi aqui pelo a maior questão além da de participarmos desse debate é o fato de ter sido também encaminhado um documento à Secretaria do Estado da Saúde que não houve resposta eu queria propor como encaminhamento que nós encaminhássemos um documento à Secretaria do Estado da Saúde para que analise o documento encaminhado pela Associação das Dolas no sentido de rever a prestação a rever a proibição da presença das Dolas nos hospitais parece que isso era o tema central Michelle que você colocou aí que nós pudéssemos então fazer esse encaminhamento para a Secretaria do Estado da Saúde é isso Michelle isso esse seria alguma alguma esse seria esse seria a reivindicação inicial assim né e num segundo momento seria a o apoio e a o olhar específico para essa situação do fluxo né do apoio a um a um fluxo específico para as gestantes hipoérperas dentro dos hospitais para que fosse possível esse olhar em especial dentro dos hospitais SUS e da da criação ou olhar ou desenvolvimento dos centros de parto normal extra hospitalares de forma emergencial nesse momento do COVID a gente sabe que isso é possível isso já foi feito em outros lugares do mundo e tem um excelente resultado na prevenção da transmissão do vírus e as mesmas equipes que trabalham dentro dos hospitais podem trabalhar fora e é uma questão apenas de ajuste de logística e desse olhar específico para a demanda das gestantes principalmente de baixo risco né a gente sabe que gestantes puérperas e bebês recém-nascidos são grupo de risco e isso precisa ser olhado com um pouco mais de cuidado então num primeiro momento seria o retorno às atividades das doulas né num numa segunda num segundo tópico essa situação do fluxo e dos centros de parto normal emergenciais e talvez num terceiro tópico a efetivação mesmo da atuação da doula como política pública pelo executivo né a gente acredita muito que a gente pode utilizar esse momento de pandemia como uma oportunidade como bem a deputada Ada falou para efetivação dessa política pública e dessa compreensão de que o papel da doula como educadora perinatal e como apoio ao ciclo gravídico puerperal tem um resultado efetivo na redução de violência obstétrica na redução do tempo de trabalho de parto e na redução inclusive de outras formas de doença que sobrevêm aí nas cesarianas eletivas no desmame na introdução precoce de leites artificiais enfim tudo aquilo que a gente prega já há muito tempo que se eu for ficar elencando daqui a gente vai até o meio dia então seriam esses encaminhamentos iniciais que a gente gostaria uma porta de diálogo entre associação legislativa e executiva ok obrigado peço a assessoria então que faça as anotações desse encaminhamento consulto se há mais alguma manifestação nós estamos indo para a parte final acho que vou para o Cobalcini agora o deputado sairia também bem rapidinho mas eu não poderia perder a oportunidade de cumprimentar a deputada Ana Paula até porque eu acompanhei deputada e também cumprimentar a Michele a Mariana enfim os deputados o José Milton que saiu a deputada Ada deputado Vicente especialmente nosso presidente mas eu acompanhei toda a mobilização que a deputada Ana Paula fez teve momentos em que na comissão de justiça eu até pude auxiliá-la depois também no momento em que eu fui líder do governo porque é uma luta para você conseguir emplacar uma lei conseguir aprovar convencer técnicos do governo a burocracia e aí enfim você consegue vencer você depois de toda uma luta um trabalho você consegue aprovar na assembleia depois o convencimento da procuradoria geral do estado para que o parecer seja favorável para que o governador sancione Ana Paula fez todo esse trabalho depois na aplicabilidade da lei deputado Sareta acho que é interessante isso a gente ter um retorno de como as coisas funcionam para valorizar essa ação do parlamentar projetos interessantes como esse eu lembro também da luta que foi o segundo professor agora ter a doula para auxiliar o parto então ele tem é uma importância realmente muito grande então eu estava realmente curioso para saber como que as coisas estavam funcionando claro que a pandemia talvez seja um momento excepcional mas antes da pandemia pelo que eu ouvi também tem certas dificuldades então acho que é muito importante que esse tema esteja sendo tratado aqui na Assembleia no âmbito da Comissão de Saúde porque tem relação direta com essa situação acho que parabéns deputado Sareta por trazer ao debate essa questão certamente que a Comissão de Saúde encampa sim essa luta por ter acompanhado desde o início deputado Ana Paula de quando apresentou esse projeto e pela importância que tem ele merece ter uma grande aplicabilidade em todo o estado de Santa Catarina essa minha manifestação mas cumprimento mais uma vez deputado Sareta por nos trazer por nos dar a oportunidade de a gente conhecer um pouco em relação a essa situação que eu imaginava que tivesse bem mais avançada do que está muito obrigado Obrigado deputado Valdir Cobalchini considerações sinais Ana Paula Lima também Obrigada deputado Sareta muito obrigada Michele a presidente da DOS que em nome dela cumprimento todas que já se manifestaram a deputada Ada os colegas que fomos colegas parlamentares agradeço a oportunidade de estar debatendo esse tema veja bem trazer o assunto de parte e nascimento numa assembleia legislativa só as mulheres podem fazer e convencer os deputados que isso é um assunto muito importante amplamente debatido com o deputado Cobalchini com a deputada Ada na época o deputado Vicente Caropreso que contou todo o nascimento dele como aconteceu na cidade de Blumenau mexeu com o emocional das pessoas deputado Sareta nós estamos falando de vida vejam vocês são pais são mães avós nós estamos falando de crianças que vem ao mundo crianças quando vem ao mundo tem que vir bem e as mulheres quando vão parir elas sentem uma série de incertezas inseguranças anseios que a equipe de enfermagem é sua enfermeira e que os médicos também podem acolher mas eles tem muito para atender e o papel da doula nesse momento é um papel também que vai prestar essa segurança para essas mulheres para de repente tirar delas as incertezas de que a criança pode vir ao mundo e tem que vir de uma forma natural que é o parto natural que eu defendo nós temos que diminuir o número de cesáreas eu por exemplo ah mas a cesárea é tem que acontecer tem mas ela não pode ser ela não pode ser ela tem que ser uma exceção ela não pode ser a regra a normalidade né é ela no Brasil ela está acontecendo como regra e isso tem acontecido também em mortalidade materna eu confesso que eu nasci de cesárea há cinquenta e poucos anos atrás minha mãe faleceu no parto numa cesárea então ela também não é segurança por isso que debato esse tema e falar nessa situação que nós estamos vivendo deputado Vicente ficar preso nessa pandemia isso não vai acabar tão cedo isso nós temos que mudar o nosso jeito de viver em várias em várias situações eu acho que as pessoas quando saem desse momento crítico tem que repensar a sua vida mais amorosidade generosidade né a valorizar o corpo humano a valorizar o nascimento vocês estão falando muito de morte óbitos 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 tem que falar de vida né e a vida quando tem que vir ao mundo tem que vir de uma forma carinhosa eu sei que os hospitais estão cheios de problemas que estão trabalhando assim os colegas estão trabalhando assim muito muito preocupados né na exaustão primeiro porque trabalham várias horas trabalham sem equipamentos de proteção necessários que garantam né a sua segurança e viver com esse novo momento de um nascimento e deixar por exemplo as doulas entrar eu acho que entra qualquer profissional eu defendo que possa entrar até que vai ajudar no auxílio do nascimento dessa criança vai proteger os colegas enfermeiros e médicos ali e quem faz parto é a mulher não é doula é enfermeira ela precisa estar bem nesse momento pois não deputada a própria doula ela vai colocar também perante essa pandemia sua vida em risco sim é uma doação também é isso aí é isso aí para trazer para o mundo crianças mais melhores saudáveis e amorais e também dar toda a proteção à mãe o estado de Santa Catarina já determinou eu pensava em hospitais de campanha em Itajaí no oeste de Santa Catarina já pensou de repente agora tem uma nova proposta deputado Sareta do hospital Santinês ali em Camboriú olha quantas coisas estão pensando para tratar doenças por que não pensar para não tratar doenças em casas de parto por exemplo uma gestante que vai dar vai ganhar o seu bebê ela não precisa entrar dentro de um hospital correndo riscos pode pensar em casas de partos as maternidades antigas onde as pessoas as mulheres iam só para ganhar o bebê é isso que a gente pensa então numa crise a gente vê oportunidade e pode ser que essa oportunidade seja para o estado de Santa Catarina repensar centros de partos que daí nós vamos garantir um aumento de pandemia que eu acho que essas crises de pandemia não vão passar a gente possa então dar segurança para essas vidas vão mas vidas vêm e essas vidas que vêm elas têm que ser desejadas e elas precisam vir de uma forma segura tranquila amorosa generosa porque nós queremos seres humanos melhores no mundo porque a gente precisa uns dos outros meus queridos então vamos pensar em vida não em morte e que vocês se cuidem porque a única vacina que nós temos no momento é o isolamento social então quem não precisa não sai de casa se sai de casa com máscaras e também lavagem de mãos e álcool gel muito obrigada deputado Sareta você sempre foi muito sensível às causas das mulheres deputada Ada deputado Vicente Caro Preso que me auxiliou muito também nesse debate com o Balquine deputado Mocelin que chega agora mas tenho certeza que vai ser apaixonado pela causa também de vida ele que é da área que defende a vida que é do corpo de bombeiros agradeço vocês pela sensibilidade que a gente possa continuar essa luta na defesa de homens e mulheres mas as mulheres precisam mais das crianças e da saúde um grande abraço saudades de todos muito obrigada Ana Paula só deixa eu dar um toque Ana Paula tu tá vendo que desse lado aqui tem uma fotografia essa fotografia tá incomodando gente que Deus o livre pô querem que eu tire a foto tá louco tá bom então obrigado querido amigo obrigado obrigado Ana Paula obrigado Cobalquine Mocelin deputado Caro Preso deputada Ada de Luca Michele Dadoski você e toda a equipe que esteve aqui também a Débora a Mariana todos os que acompanharam a reunião já demos os encaminhamentos então que a gente vai caminhar junto a Secretaria de Estado da Saúde e sempre que for necessário retornaremos a esse debate muito obrigado a todos e até uma próxima oportunidade está encerrada a reunião da Comissão de Saúde e até a próxima